Olá amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda Aqui é Emerson de Ogum da Lua hoje Hoje referencio, peço permissão ao meu pai, grande pai Ossan E hoje vou me apresentar como Emerson de Ogum da Lua O meu querido pai Ogum, na linha de Umbanda que eu trabalho há muitos e muitos anos Com essa magnífica falange de caboclos ligados ao linha do Ogum da Lua Hoje é um dia muito especial, dia de São Jorge Ogum Para quem não sabe, é no africanismo, aqui no estado do Rio Grande do Sul Temos Ogum como sendo São Jorge E hoje é um vídeo basicamente em homenagem a esse magnífico guia espiritual Que há muitos e muitos anos anda comigo no caminho da evolução espiritual Uns 30, 35 anos aproximadamente estamos juntos nessa caminhada Trabalhando no desenvolvimento e ajudando aqueles que precisam de um pouco de luz Quando nos buscam na linha da Umbanda na nossa sessão espírita Hoje eu vou indicar um livro que eu já tinha indicado anteriormente Mas há um vídeo há uns dois anos atrás Hoje eu vou, como é uma data específica e celebrativa Eu vou indicar esse livro novamente, mais uma vez Até porque muita gente entrou depois da última publicação e pode não ter visto esse vídeo A dica de hoje Nada mais, nada menos que Jorge da Capadócia Primeiro ministro, soldado e secretário de Jesus Cristo Pelo espírito de Constantino e Astartus Litérios Uma psicografia da médium Vera Regina Schileck Desculpem a pronúncia, mas minha pronúncia é ruim Quando é um nome meio diferente, um sobrenome diferente Mas é livro de cabeceira de qualquer um bandista Filho de Ogum, quem gosta de São Jorge Leitura obrigatória Muito boa Nos faz aprender um pouco mais e conhecer um pouco mais Esta magnífica falange da linha da Umbanda Ao meu ponto de vista Acredito eu que quando a Umbanda foi direcionada lá em cima Para vir para a terra e formular uma nova religião A linha de São Jorge, acredito eu que tenha sido despontada já de primeira Já foi na primeira, acredito eu Porque é muito grande a falange Principalmente na linha de Caboclos E não sei se já perceberam quem também atua há muito tempo na Umbanda Não tem terreira de Umbanda Neste mundo, pelo menos as que eu conheço E são várias Em que não tem uma predominância enorme de São de Ogum Na linha da Umbanda Ou São Jorge, para quem caiu de paraquedas agora e não conhece nada sobre a nossa fé É magnífica Traz muita esperança Limpeza A limpeza com essa falange de Ogum Numa sessão de Umbanda Do Caboclo Para quem não faz muita questão E prefere principalmente o Batuque de Nação ou o Candomblé Tem seu valor na Umbanda Uma linha de Caboclo Ligado à linha de Ogum Ou São Jorge Também tem sua energia Também tem sua força Tem uma forma diferenciada de atuar De limpar De fazer o descarrego do consulente? Tem As pessoas acham que por ser Caboclo Ele tem muito menos força e energia Do que um Orixá Discordo total e completamente Pois cada um tem o seu jeito De trabalhar A sua linha energética para atuar E não esqueçam principalmente que Cada um tem um karma que vem para ser colhido Desenvolvido, tratado e eliminado E se o teu karma tiver trabalhar também Com o Caboclo de Umbanda Ajudando as outras pessoas Numa sessão de Umbanda E se tu fores tão apego ao Orixá E no Batuque ou no Candomblé E tu não trabalhares esta tua linha O teu karma não vai estar completo Pense nisso Todas as linhas se juntam Trazem mais força para o médium Para atuar e trabalhar No desenvolvimento espiritual Na ajuda das pessoas E quem sabe Conseguir eliminar Boa parte do seu karma Durante esta encarnação Dito isso Bem, novamente lembrar Que hoje é o dia 23 de abril Dia de São Jorge Jogum na Umbanda E eu venho aqui deixar Uma linda frase Que eu acho especial Uma oração que eu acho muito bonita Dentre várias Eu já fiz várias para São Jorge Mas uma oração que eu achei muito bonita Que está aqui no livro E eu gostaria de ler para vocês Claro que eu peço desculpas Pela voz A entonação da minha voz Não é que nem Uma de um autor de rádio Ou um cantor mais conhecido Mas a minha fé é muito grande Então eu vou terminar este vídeo Com esta oração Que eu deixo para vocês Neste glorioso dia 23 de abril Dia de São Jorge O Ogum na Umbanda Oração do glorioso São Jorge Glorioso São Jorge Jesus adiante Paz e guia Encomendo-me a Deus E a Virgem Maria Minha mãe E aos doze apóstolos Meus irmãos Andarei neste dia e nesta noite Eu e meu corpo Cercados e circundados Pelas armas de São Jorge Meu corpo não será preso Nem ferido Nem meu sangue será derramado Andarei tão livre Como andou Jesus Cristo Nove meses No ventre da Virgem Maria Meus inimigos terão olhos E não me verão Terão boca E não me falarão Terão ouvidos E não me ouvirão Terão pés E não me alcançarão Terão mãos E não me atingirão Assim é E assim será Salve Deus Cristo E a toda caridade Amém Salve a todos Filhos de Ogum Salve todos Filhos de São Jorge Salve ao meu pai Ogum Da lua Sentado num toco Ele olha e vê a lua A toda falange Magnífica falange De São Jorge Magnífica falange De Ogum A todos aqueles Que amam Adoram Este grande caboclo Este santo guerreiro Na igreja católica Na igreja Ortodoxa Em todas as fés Fica aqui O meu cordial Saravá A todos E salve São Jorge E salve Obrigado.